Todos vocês, sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Cremos juntos no seu milagre e naquilo que Deus vai fazer. Hoje é mais um dia especial, é mais um dia poderoso que Deus preparou pra nós. A Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor, é o dia de vitória na nossa vida, que você possa receber tudo que Deus tem pra você, pra sua casa, pra sua família, por seus negócios. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão entrando aqui, sendo conectados com a palavra da fé, porque Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para quem se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir, se ele falou, é certo o que ele vai fazer. Quero também te convidar hoje para estar em oração por nós, por causa desse evento glorioso que Deus está fazendo aqui em Gravatá. Tem sido algo maravilhoso, uma igreja gloriosa. Foi um tempo precioso ontem à noite e tenho certeza que hoje à noite também será glorioso. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este dia é o dia de bênção. Vamos começar a nossa confissão. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Que bênção essas confissões, não? Então, hoje, então, nós vamos estudar sobre confissões de cura ou confissão para cura ou a importância da confissão. Então, eu vamos começar fazendo umas confissões aqui maravilhosas. Digo, o Senhor sabe que eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarado. O Senhor sabe que eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Então, eu declaro. Eu sou sarado. Aleluia. Isso é uma confissão muito importante porque sua alma precisa saber que o Senhor sabe que você é curado, né? Segunda, eu sou grato pela presença curadora do Espírito Santo que habita em mim e está neste momento transformando cada célula do meu corpo e me tornando, e tornando o meu interior saudável. Aleluia. Que bênção essa confissão, não? Vamos para outra confissão. Então, eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Vamos lá? Eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Mais uma vez. Eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras do Espírito Santo curador existente em mim, pois maior é aquele que está em mim. Aleluia. Essa confissão é gloriosa, né? Vamos lá? Maravilhosas são as obras do Espírito Santo curador existente em mim, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mais uma vez. Maravilhosas são as obras do Espírito Santo curador existente em mim, pois maior é aquele que está em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto simplesmente poderoso, maravilhoso e extraordinário, que é o assunto sobre a confissão. Nós vamos entender a importância que a confissão tem, o lugar que a confissão ocupa para o milagre se manifestar. É importante demais você entender esse assunto, porque a confissão ocupa o lugar principal depois que Deus estabeleceu a vida da fé. A confissão, ela não é simplesmente uma repetição de palavras. Enquanto você está confessando a palavra, ela está trabalhando no mundo espiritual, segurando a força do diabo e estabelecendo a vontade de Deus. A confissão é algo tão poderoso e tão importante que Jesus se torna, ao assentar-se no trono, o sumo sacerdote da nossa confissão. A confissão, ela é a declaração exata do que Deus diz. A confissão é concordar com o que Deus diz e estabelecer na terra o que Deus já estabeleceu no céu. A confissão é a maneira que você estabelece aqui o que já está estabelecido no céu. Jesus disse, o que vocês concordarem na terra será feito pelo meu Pai que está no céu. Mas, ao ressuscitar, essa obra já foi feita. A Bíblia diz que ele disse, está consumado. Agora você estabelece na terra aquilo que já está estabelecido no céu. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firmes, guardemos, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, guardemos firmes, guardemos firmes, a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Uau! Peguei isso para você. Aquele que fez a promessa é fiel. Qual é a sua parte nisso? Guardar firme a sua confissão. Reter firme a sua confissão. Manter firme a sua confissão. É você quem decide pegar no início até o fim, sabendo que aquele que prometeu, ele há de cumprir. Aquele que falou é certo que também o fará. E esse versículo de Hebreus 10, 23, deixa claro de uma maneira absoluta. Guarde firme, mantenha firme, conserve firme a confissão da esperança. O que você está esperando que Deus faça? Lembra? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando a manifestação de um milagre? Guarde firme sua confissão. Não vacile na confissão. Não duvide na confissão. Não pare de confessar. Não desista da confissão. A confissão vai te levar à possessão. A confissão vai te levar a possuir. A confissão vai te levar à manifestação daquilo. A confissão é uma expressão exata da sua fé. Porque a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4, 13, Eu criei, eu pensei que era verdade e por isso falei. Porque crer significa pensar que é verdade. E o que é fé? Fé é um pensamento na sua mente. É quando você decide ficar com o que a palavra de Deus diz, entendendo que a sua mente é seletiva, Você tem que continuar pensando e confessando, porque a confissão servirá como âncora para a sua alma e não deixar sua mente pensando em várias coisas. Porque se você não controlar o seu pensamento, sua derrota será iminente. Tudo aquilo que chama a atenção da nossa mente desviará o foco. A confissão vai segurar e trazer a alma cativa e é a única maneira pela qual você faz com que a palavra chegue à sua alma e renove ela. Porque se você não renovar a sua mente, você não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não está perdendo para o diabo, você não está perdendo para a circunstância. Quando você desiste, você perde para você mesmo. Quando você desiste, você perde para você e a consequência é a vitória do diabo. Porque Jesus já derrotou o Satanás. Ele não tem mais poder sobre sua vida, a não ser de mentir sobre ela. Ele mente para você dizendo, quer que adianta você estar confessando, confessando e nada está acontecendo. Quem diz que não está acontecendo? Ou você não conhece ou não entendeu direito, Deus velha pela palavra dele para cumprir. Deus disse que a palavra dele não volta vazia. Aliás, o Espírito Santo me trouxe algo muito interessante. A confissão é a resposta daquilo que você já está precisando. Quando você está confessando, você já está orando sua resposta. A confissão da palavra é tão poderosa que a única coisa que fez Jesus vencer Satanás no deserto foi estar escrito. O diabo viu ali o poder de alguém que fala o que está escrito. Durante 40 dias e 40 noites, foram mais de 960 horas de confissão estar escrito. O diabo não veio apenas três vezes? Uma vez de manhã, 15 dias depois, e outro dia. Não, ele tentou Jesus no deserto. A oportunidade que ele tinha de fazer de tudo, e no Espírito não há intervalo, não há tempo. Eu sei que um dia, ou eu ou vocês, estivemos debaixo de pressão, com pensamentos diabólicos, tentando entrar na nossa mente, como que um darde inflamado é tão sério que Deus te deu um capacete da salvação. E há ordens bíblicas variadas e diversas, como pensar no que é justo, pense no que é justo, ocupe sua mente com o que é verdadeiro, justo, seja isso que ocupe o seu pensamento, traga sua mente cativa, a obediência de Cristo. Essas declarações da palavra têm uma única intenção. Se você não manter sua confissão, o diabo te levará para o campo da dúvida e o vencerá. A confissão da palavra, a Bíblia diz que é uma espada afiada de dois gumes. Hoje, nos contou um testemunho ontem de um irmão que precisava de uma cura tremenda e confessando, confessando, Deus disse, confesse-me a palavra. E ele confessando, 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 e o diabo resistindo, resistindo, porque às vezes as pessoas pensam que eu vou confessar de manhã e de tarde já aparece. Até que minha fé cresça para aquilo, eu tenho que perseverar na confissão. E ela contou que aquele irmão confessando, 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 a palavra confessando, certo dia, o diabo consegue mentir para ele o suficiente, que ele desiste, não está funcionando, tanto mais eu falo, mas nada acontece. e ele parou de confessar. Deus é tão misericordioso que depois de alguns dias, ele teve um sonho. E o sonho foi ele se levantando de uma situação e o diabo na frente dele, mentindo para ele com as palavras que tinha dito na mente dele. Só que nesse sonho, a visão dele era que cada vez que ele confessava a palavra, uma espada saía da boca e o diabo pulava para trás. Mas quando o diabo conseguia mentir para ele e ele acreditar, o diabo avançava sobre ele e ele era que recuava. Quando ele acorda, ele entende perfeitamente. Então, ele pega a confissão com muita propriedade. No sonho, cada vez que ele confessava, uma espada saía com autoridade e fazia com que o diabo recuasse. Você pode não ver, você pode não sentir, mas quando você fala a palavra, a espada afiada sai da sua boca e corta todo o poder do inimigo, toda a influência das trevas. Não pare de confessar. A confissão é uma expressão poderosa de sua fé, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. A confissão vai ajudar a você ficar convicto e plenamente convencido. Quando nós lemos aqui, Hebreus 10, 23, ele diz, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Lembre-se, a confissão já é a resposta de sua oração. Em Romanos capítulo 4, no versículo de número 16, ele diz algo muito poderoso, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segunda a graça e para a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, Abraão é pai de todos nós, como está escrito, preste atenção, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, Deus constituiu ele, e perante Deus ele foi constituído, porque ele creu, o Deus que vivifica os mortos, olha que coisa extraordinária, Deus que vivifica os mortos e chama, aleluia, chama, a confissão chama a manifestação, não pare de confessar, ela vai chamar a manifestação daquilo que você está crendo, não importa se você se sente curado ou não, você não é curado porque se sente curado, muitas pessoas estão doentes e nem sabem, e de repente a doença se manifesta, e eles vão no médico, o pessoal diz, já estava aí há anos, então você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê, e ele disse, Deus vivifica mortos e chama, aleluia, a existência, as coisas que não existem, Deus chama, Abraão criou no que Deus chamou, e a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser de pai, pai de muitas nações, bem, a escritura já tinha dito, Deus já tinha dito, mas Abraão teve que crer, você entende a sequência, a Bíblia diz no versículo 17, como está escrito, no versículo 16 ele diz, Abraão é pai de todos nós, como é que Abraão é meu pai, como está escrito, então Abraão é pai de todos nós, porque está escrito, e porque estava escrito, Abraão creu, no versículo 18, ele diz que Abraão creu em Deus, mas ele não tinha filho, e ele creu que era pai de todos nós, por causa do que estava escrito, e ele creu para vir a ser pai, não é interessante, vocês conseguem pegar o entendimento, veja só o versículo de número 16, o finalzinho, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, ele é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, fecha o parênteses, é interessante que no versículo 16, no final do versículo 16, abre-se um parênteses, porque ele diz que também é da fé que teve Abraão, abre o parênteses, porque Abraão é pai de todos nós, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, fecha o parênteses, aí ele diz que Deus chama a existência, as coisas que não são como se já fossem, aí ele diz, Abraão, que é pai de todos nós, como está escrito, esperando contra a esperança, olha isso, creu para vir a ser pai de muitas nações, se ele não tivesse crido no que está escrito, ele não falaria, se ele não falasse, ele não se tornaria, mesmo ele sendo de acordo com o que está escrito, porque no versículo 17, diz que ele era pai de multidões, pai das nações, pai de todos nós, mas ele teve que crer no que estava escrito, confessando aquilo para vir a ser, uau, vocês conseguem entender isso? É muito interessante, é muito profundo isso, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, então ele pegou o que estava escrito, mesmo sem ter nenhum filho, disse, eu sou pai de multidões, aliás, a palavra Abraão, significava pai de multidões, é muita fé, não ter nenhum filho, e dizer para todos os seus empregados, para sua esposa, e dizer, não me chame mais de pai elevado, diga que eu sou pai de multidões, como eu faço isso? Me chame de Abraão, toda vez que você disser Abraão, isso está me lembrando, quem eu sou, eu sou pai de multidões, foram 25 anos, entre o que Deus falou, até o tempo que se manifestou, hoje 25 anos, passa rápido, mas naquela época, meu Deus, glória a Deus, então, Abraão, esperando contra a esperança, espere que vai acontecer seu milagre, fique firme, crendo contra o que toda esperança natural está indo contra, ele criou para vir a ser, ele esperou contra a esperança, qual é a esperança natural? O natural é que não vai dar certo, você tem que crer contra isso aí, não espere dar errado, espere dar certo, aleluia, e ele disse assim, segundo lhe fora dito, assim será sua descendência, ele creu para vir a ser pai de muitas ações, segundo o que lhe fora dito, esta é a base da confissão, a confissão parte baseado no que Deus disse, porque Deus vela sobre a palavra para cumprir, Deus não altera a sua aliança, e Deus disse que a minha palavra não voltará para mim vazia, e que ele não é homem para quem minta, nem filho de homem para quem se arrependa, isso é muito glorioso, gente, isso é muito poderoso, você entendendo que a partir de agora, você pode confessar a palavra a tempo e a fora de tempo, o salmista diz, apliquei todas as tuas promessas aos meus lábios, a confissão é a maneira de você aplicar na sua boca a palavra, lembrando que sua mente é seletiva, seu subconsciente não, ou seja, sua alma não é, mas sua mente é seletiva, então você precisa selecionar algo e ficar firme na fé, ficar focado, e essa repetição vai cair na sua alma, é como se a sua mente fosse a mão que escolhe a coisa, mas o seu subconsciente ou sua alma é a terra onde a semente é plantada, você sabe que o que plantar na terra vai nascer, seu subconsciente não importa se é verdade ou é mentira, se cair naquele terreno vai florescer, o terreno pode produzir uma semente boa ou uma semente ruim, não importa, quem seleciona a semente é o agricultor, é você quem seleciona o que vai cair no seu coração, e você seleciona pela repetição, a exposição contínua àquilo é uma das maneiras de confissão, e a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse o seu próprio corpo amortecido, sabendo que ele era velho, idoso, já de 100 anos, e com a idade avançada também de Sara, não duvidou por incrédulidade da promessa de Deus, ele não duvidou por incrédulidade da Bíblia, mas pela fé, preste atenção, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, e ele foi fortalecido assim, não teve outra coisa, Abraão não recebeu um jato divino de poder, Abraão não recebeu um manto da glória, ele recebeu a confissão do que estava escrito, ele decidiu crer que era pai de multidões, sem ter nenhum filho, ele disse para os empregados e a esposa dele, a partir de hoje, meu nome é Abraão, eu sou pai de multidão, então toda vez que Sara chamava e que alguém dizia, Abraão vem cá, ele estava dizendo, pai de multidões vem aqui, e ele estava dizendo, eu sou pai de multidões, porque está escrito que eu sou pai de multidões, glória a Deus pelo multidão, glória a Deus, e a Bíblia diz que esta confissão contínua, porque Deus dá a ele as estrelas de noite, e a areia da terra do dia, e ele confessa de dia e de noite, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, conforme lhe fora dito, e Deus diz, assim será sua descendência, como muitas estrelas, assim vai ser sua descendência, como muitos grãos de areia, assim vai ser sua descendência, então Abraão, tinha o que confessar de dia e de noite, glória a Deus, assim será, e essa confissão trouxe para Abraão o impossível, fez o poder da palavra entrar no ventre de Sara, vivificar o ventre que estava amortecido, desobstruir tudo que havia sido travado por anos, liberar as glândulas mamárias para gerar leite, depois de quase cem anos de uma mulher estéreo, olha o que o poder da palavra, enquanto ele estava confessando, a palavra estava entrando, produzindo saúde no útero de Sara, preparando o útero para receber, preparando a ovulação de Sara, preparando as glândulas mamárias para Sara amamentar seu filho, começou uma transformação, e glória, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, e a cada dia, a pressão foi tanta, que no início Sara desistiu e pensou, uau, é, realmente é meio difícil, porque se Deus quiser, já tinha sido feito, e o diabo conseguiu tirar eles da fé no momento, e Sara dá Abraão para a empregada, e a empregada para Abraão, e ele gera um filho fora da vontade de Deus, e causa prejuízo espiritual até hoje, porque pararam de confessar, mas glória a Deus, que a Bíblia diz, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, ela recebeu poder para ser mãe, receba o poder para ser mãe de milagres, de coisas que você gera, a confissão te dá o poder de gerar o impossível, pouco tempo depois, Sara estava com o impossível na mão dela, Sara estava amamentando o impossível de dentro dela, oh meu Deus do céu, isso é glorioso, no versículo 21, estando plenamente convicto, de que ele era poderoso, para cumprir o que prometera, é isso que a confissão vai fazer, vai levar você a um nível e a um estágio de ficar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometera, é nesse nível que Deus quer nos levar, o nível de convicção de que ele é poderoso para fazer, eu sou curado, eu sou sarado, a lei do espírito da vida opera no meu corpo, vá confessando a palavra, ela é uma espada que está saindo, você pode não ver, mas o diabo está vendo, os demônios estão vendo, o mundo espiritual está vendo, os anjos estão vendo, a confissão da palavra, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, isso é uma espada afiada, e a espada vai quebrar esse laço e essa sequência de doença e de miséria e de pobreza e de maldição, vá confessando a palavra, independente de você sentir ou não, independente de você ver ou não, você sabe que aquele que prometeu ele há de cumprir, tem outro versículo aqui glorioso que eu quero mostrar a vocês antes de finalizar, que está em Hebreus capítulo 4, o versículo de número 1 diz, Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. No versículo de número 16 desse mesmo capítulo, olha o que ele vai dizer, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, como sacerdote que assentou a direita de Deus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserve firme a sua confissão, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Você crê que Deus é fiel? Você crê que o que Deus prometeu ele vai cumprir? Qual é a sua parte? Manter sua confissão? Só isso? Não precisa gritar? Não precisa ficar falando em voz o tempo todo? Você pode fazer suas coisas, dirigir seu carro, fazer a comida da sua casa. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Oh, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O que é que eu estou fazendo? Você está trabalhando o seu sistema de cresça para crer que Deus não pode mentir. Então, como é que eu sei que estou convicta? Quando não houver mais dúvida. E como você dissipa as dúvidas pela repetição? A repetição vai te dar convicção e a convicção vai te dar possessão. Olha só o versículo de número 14. Conservemos firme a nossa confissão, a sua confissão. Tem que tornar ela pessoal para você. Eu sou sarado. Eu sou sarado. No capítulo 3 de Hebreus, no versículo de número 1, olha o que ele vai dizer. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai. A confissão é uma consideração que você dá. Olha só. Atentamente o apóstolo e sumo sacerdote dá nossa confissão. Olha isso. Você tem que considerar. A confissão é você considerando Jesus na posição. Em Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 6, ele diz assim, a justiça decorrente da fé assim diz. Preste atenção. A justiça que vem da fé, não a que era pela lei, mas a que vem da fé, assim diz. Ou seja, a justiça fala. E ele diz, não pergunte-se em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentro dos mortos. Quem sabe que Jesus já veio do céu? Quem sabe que Jesus já ressuscitou? Jesus já veio, já ressuscitou. Então ele diz, a justiça da fé não vai dizer quem vai subir, quem vai descer. Não. O que ela diz? Olha que coisa interessante. O que a justiça diz? O que ela diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha que coisa interessante. Ele diz, a justiça não diz quem vai subir, quem vai descer, quem vai me curar, quem vai me abençoar, quem vai abrir a porta. A justiça não diz, a justiça já diz. A palavra está na tua boca. A palavra está na tua boca e no teu coração. Ou seja, a vitória não está dependendo da obra de quem desce, de quem sobe, de quem sobe. A vitória está dependendo da boca que fala. A palavra está na sua boca. Se você falar amém, um dia Deus vai fazer, sua fé vai estar ali. Outra, obrigado, Pai, já está feito. Jesus não já veio? Jesus não já morreu? Jesus não já ressuscitou? Jesus já voltou para o céu? Então, estamos falando de uma obra consumada? Então, a justiça não diz quem vai fazer, como vai fazer, quando é que Deus vai fazer, quando Deus vai me curar. Essa não é a palavra da fé. A palavra da fé é, peraí, Jesus já veio? Jesus já morreu e ressuscitou? Ele não vai descer? Já desceu? Então, o que a palavra da fé diz? Ele está na tua boca agora. O que você deve fazer? Eu sou. Por isso que no versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, crendo que ele já veio, já morreu e ressuscitou, e em teu coração creres que Deus ressuscitou ele dentro dos mortos, serás salvo. Será salvo. Você vai ser salvo. Aleluia. Como é que você é salvo? Pela confissão. Eu sou salvo. Eu sou abençoado. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. E a palavra salvação aqui é soso, que inclui cura. Lembra quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue? Ele disse imediatamente, sua fé te salvou. Em grego, tua fé soso, ou seja, tua fé te curou. A salvação para aquela mulher era a cura do físico. Quando era pecado, aquela outra mulher, que foi plega em adultério, Jesus disse, vá em paz, tua fé te salvou. Então, a salvação ali foi para o Espírito dela perdoando os pecados dela. A salvação vai funcionar em todas as áreas da sua vida. Por isso, que quando você é curado, você é salvo no corpo. Quando você recebe Jesus, você é salvo na alma e no Espírito, onde seus pecados são perdoados. Quando você renova sua mente, você é salvo na sua mente. Quando você diz imediatamente, meu afeto, por isso que passa a salva, né? Vamos passar a salva. É para salvar suas finanças. Glória a Deus. Então, todo aquele que crê não será confundido. Não desista de sua confissão. Continue confessando a palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, guarde firme sua confissão. Eu sou sarado. Eu sou sarado. Eu sou sarado. Eu sou sarado. O Espírito Santo me vivifica. Eu sou vivificado. Quando vier uma dor, Jesus já levou. Ele levou todas as dores. Obrigado pela minha junta, medulo, ossos e nervos, revigorado pelo poder do Espírito Santo. Bem, espero que você tenha sido abençoado. Essa semana, só sobre cura, todas as lives estão salvas aqui no YouTube. Você pode acessar várias vezes, ouvir várias vezes, compartilhar, dá um like. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha, me ajude a divulgar a palavra da fé. Sua participação é muito importante. Obrigado a todos vocês que têm estado conectados conosco. Segunda-feira, oito horas da manhã, estarei de volta, trazendo mais uma série poderosa. e eu creio que vamos estudar sobre alma e espírito. Vai ser muito bom para definir o que é alma e o que é espírito, as emoções, como a nossa alma às vezes atrapalha o processo de fé. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amo sua vida. Fica firme.